Gente, a casa tem a minha inicial. Bom, eu acabei de chegar do supermercado. Acabei de chegar do supermercado. Agora, como eu tô na casa de praia, deixa eu abrir aqui. Ah, não, podia até ligar o ar-condicionado. Vou ligar o ar-condicionado. Como eu tô na minha casa de praia, ligar o ar-condicionado. Então, eu compro coisas pra mim passar os dias, a semana. Então, eu comprei trilhos. Isso aqui é peito de frango. Peito de frango. Tá difícil aqui de abrir. Deixa eu... Então, peito de frango. Comprei peito de frango. Comprei feijão. Esse feijão é mexicano. Feijão mexicano. Esse aqui. Feijão, porque brasileira sem feijão, não é? Aí, eu comprei maionese. Comprei duas caixinhas de... Um pouquinho de pastilha, que é bom pra garganta. É bom, é natural. Além do meu, que eu já vi. Comprei pêssego em cauda, que é uma delícia, que é fruta, né? Pêssego em cauda. Comprei pêssego em cauda, ovos, ovos de galinha criada em casa, no quintal. Ovos da terra, que custa... Custa dois euros, custa pouco. E uma Pepsi. E uma Pepsi. E aí, eu vou mostrar um pouco da casa pra vocês. Já mostrei o ar-condicionado, tá ligado. Aqui a televisão, tem essa gaveta. Tem algumas coisas. Né? Fogão. Aqui tem... Onde eu guardo as panelas. Tudo novinho, viu, gente? Tudo novo. Show de bola. Olha como é que é aqui. Aqui na Itália, assim, você lava a louça aqui na pia. E aí, depois, você coloca pra enxugar os talheres, você coloca aqui. Pega e coloca aqui os talheres. E a louça, você coloca aqui. Aí, depois que tá seca, que secou, você coloca nos lugares certos. Por exemplo, isso aqui. Né? Nessa. Eu vou colocar... Aqui. Né? Que já tá seca. Aí, ó. Eu vou colocar... Nessa que tá... Assim, aqui tem o açúcar, aqui tem os copos. Aqui é pra escorrer a pasta, né? Que eles falam escolare la pasta. Aqui, se eu quiser colocar mais alguma coisa. Aqui acende a luz, né? Aqui é o... Suga energia. Suga fumaça, né? Tem tomada pra carregar o celular em todo canto. Não. A sério que eu tô assistindo. Quer dizer, não é que eu assisto muito, não. Aqui é meu quarto, vou fechar. E aqui, gente, é o banheiro, como eu já tinha mostrado, né? Voltando aqui. Aí, coloca a louça pra enxugar aqui. Tá? Acabou? Você fecha. Né? E o lixo, você põe aqui. Aqui, você põe tudo que é orgânico. Salada, fruta, verdura, carne, tudo. Agora, papel, carta, etc. Coloca aqui, plástico, né? Coloca ali. E aí... Aqui tem o banheiro, que eu já tinha mostrado o banheiro. Né? Então, eu daqui a pouco vou tomar meu banhinho. Esse banheiro estupendo. Gente, essa docha, vocês não podem entender. Essa docha é uma delícia. Olha como é que ela é. E ela faz uma espécie de... Quando ela abre, ela espalha toda a água de modo uniforme. É maravilhoso. Parece chuva caindo em cima de você. Te lava tudo que não tem. Tudo que tem de bom, tudo que tem de ruim. Cicadorzinho. E é isso. Aí você... Ali tem um aspirador que suga pra fora. Todo o ar. Tudo que se respira aqui. E é isso. Depois a gente volta. Daqui a pouco a gente volta pra saber o que eu comi, né? O que eu tô comendo. Tchau.